Neste momento o site florestanoticias.com conversa com o vereador Alex da P42. Alex, estamos chegando ao final de mais um ano, qual o seu resumo de 2018? Bom dia a todos do Floresta Notícia, da Rádio 104, e também bom dia a todos da população aqui de Alta Floresta, tanto aqui da zona urbana, tanto da zona rural. Eu quero aqui, Leandro, estar aqui falando com a população, eu sei que dentro desses dois anos de mandato, nós tínhamos que fazer bem mais, porque eu sei que a população merece cada vez mais. Mas eu acredito, eu, que nós vereadores da Câmara fizemos a nossa parte. Graças a Deus, todos os projetos que vêm aqui para a Câmara de Vereador, todos nós, dez vereadores, analisamos todos, praticamente todos foram aprovados. Nós deixamos o Executivo trabalhar para ter um bom desenvolvimento com a população. Quanto a recursos, vereador, nós temos aí alguns recursos anunciados pela sua pessoa, que vieram através de emendas, tanto da bancada estadual, quanto da bancada federal. Gostaria que o senhor destacasse alguns desses recursos, algumas dessas emendas, que vieram para o município ou que estão chegando para atender Alta Floresta. É, veio vários recursos, Leandro, para Alta Floresta. Todos os vereadores que correram atrás de recursos, graças a Deus fomos bem atendidos. Hoje eu só tenho a agradecer de todo coração o deputado Jean Oliveira. Hoje temos aqui os vereadores que apoiam o vereador Jean Oliveira. Graças a Deus foi entregue essa semana agora, o próprio deputado esteve em nosso município, entregou aqui dois milhões para fazer recapiamento, entregou quatro caminhonetes, também 45 mil para a Secretaria de Esporte, que foi um pedido meu e da vereadora Marilza. Vemos a necessidade ali do esporte. Fomos lá reivindicando e, graças a Deus, foi entregue. Também foi entregue uma caminhonete no distrito de Zidolândia, onde nós tivemos uma reunião junto com o deputado estadual Jean Oliveira, eu juntamente com a vereadora Marilza e o pessoal lá da comunidade do distrito de Zidolândia. E foi entregue já essa caminhonete lá no distrito. Então, nós temos muito que agradecer ao deputado Jean Oliveira. E também, falando em recursos, Leandro, o deputado Lúcio Mosquim, deputado federal, também encaminhou esse ano para o município de Oto Floresta 300 mil reais, onde já está gastando esse recurso, que foi para custeio da saúde do nosso município. Tem um micro-ônibus que também já foi entregue para a Secretaria das Centras, com o secretário Jeremias, onde tem parceria esse micro-ônibus com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Ação Social. Também, Leandro, tem já a licitação de uma academia de ar livre, onde eu fiz um compromisso com o deputado para estar levando essa academia lá para o distrito de Filadélfia, com pedido lá da comunidade e também da Jéssica, que trabalha no posto de saúde. Tem um caminhão 3 quartos, que também está para vir para a Secretaria de Agricultura, que é uma emenda também do deputado Lúcio Mosquim. Então, assim, o deputado, graças a Deus, está atendendo nós. E valeu a pena pedir voto, tanto para o deputado federal Lúcio Mosquim, e também para o deputado estadual Ginho Oliveira. E também, conversando com o deputado, eu vi outras necessidades para o ano de 2019, onde já protocolei vários ofícios lá com o deputado, e vai estar encaminhando em 2019 mais recursos, porque ele viu que a população de alta floresta merece estar encaminhando esses recursos. O que esperar de 2019, vereador? Creio eu que em 2019, todos os vereadores estão unidos, buscando recursos, e trabalhando unidos para que aconteça bem mais, melhor do que em 2018. A população acreditou nesses vereadores. Você vê que hoje tem um vereador dos antigos, o resto foi tudo eleito, vereadores novos. E todos tinham a expectativa de mudança, que alta floresta tomasse um rumo melhor. A expectativa foi grande. Fizemos a nossa parte. Graças a Deus, igual eu disse no começo aqui da entrevista, que todos os projetos que vêm para essa Casa de Reis foram aprovados. Mas muita expectativa da população não foi vista, que eles acreditou nessa mudança. Mas nós fizemos a nossa parte e creio eu que 2019 vai ser melhor, porque hoje vai ter aí 2 milhões de recapiamentos feitos em nosso município. A saúde, os vereadores vão empenhar mais para estar buscando recursos, também para a agricultura, também para a Secretaria de Educação, que teve muitos problemas no ano de 2018. Alex, deixa aí o espaço para a sua mensagem aí para a população de alta floresta. Quero aqui desejar a todos da população de alta floresta um feliz Natal, um ano novo de 2019, de muita paz, muita saúde. Que as famílias do nosso município, que Deus conceda dias melhores. E também que traga cada vez mais um caminho melhor para cada vereador aqui dessa Casa, para que quando finalizar o mandato, saia de cabeça erguida, consciente, que fez a parte que tanto a população esperava. Então isso aqui são meus agradecimentos a toda a população de alta floresta. Com imagens de Rudinez Balcheiro, Leandro Pereira, para o Florestanoticias.com.